Paulo Zidoro, rapidinho, rapidinho, fala aqui com a gente do canal A Torre, você que atuou muito tempo pelo Galo, participar de uma inauguração do estádio deste, deixa emocionado Paulo? Muito emocionado, a gente está sendo a valorização de tudo que nós fizemos pelo Atlético, vai vir nessa estudante, com os outros estudantes, e a torcida do Atlético, parabéns. Como é que é encontrar aí Toninho Cerezo, Éder, naquela Copa de 82, foi a melhor seleção na minha opinião, é muito bacana também, né Paulo? É muito bacana, você encontrar o Berlim, o Luizinho, essas peças que defenderam a seleção brasileira, hoje é um momento muito famoso. E o preparo físico seu, que sempre foi sensacional, ainda dá pra aguentar muito joga aí? Dá, dá pra jogar, 25 minutos eu tiro direito. Bom jogo, Paulinho. Obrigado.